Talvez você já teve ou conhece alguém que teve a dor lombar. As grandes causas das dores lombares são tabagismo, excesso de peso, excesso de carga, sedentarismo e uma postura, postura inadequada. Então é importante a gente saber dessas causas, pois a maioria delas com um tratamento de prevenção a gente consegue evitar as dores lombares. Existem alguns sinais de alarme para as dores lombares que é importante todos os pacientes saberem, que é alteração de força e de sensibilidade nas pernas, alteração e dificuldade miccional ou mesmo de evacuar, dor sem melhora por longo período, perda de peso associada às dores lombares e também os pacientes que têm febre noturna acompanhada das dores lombares. A Santa Casa Inovadora, Moderna e Humana está apta e pronta para receber todos os pacientes com dor lombar para o seu diagnóstico, para a orientação e obviamente para o tratamento de todos os pacientes. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto